Música Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente Que é um pão low carb Isso Eu queria que você explicasse para as pessoas O que você entende por low carb E por que você adaptou a sua dieta para essa low carb Uma alimentação low carb É uma alimentação com pouco carboidrato E na verdade na low carb A gente usa mais o carboidrato que vem da natureza Então a gente não usa as farinhas Não usa trigo Não usa arroz Açúcar Açúcar Feijão Os grãos A gente tem uma alimentação bem natural Com vegetais Com legumes Então na low carb A gente vai para alternativas De pães com pouco carboidrato Então a gente vai para farinha de amêndoa Farinha de coco Farinha de amendoim E farinha de nozes Tem outras farinhas Várias outras farinhas De algumas que eu já tentei Essa de farinha de amêndoa Foi uma que eu gostei muito Tanto para fazer pão Como para fazer bolo Fica bem gostoso Ok Bom, então vamos passar para a receita Sim, sim Então essa receita Você falou que foi uma que você descobri e gostou Sim Nós vamos então fazer Eu aprendi e gostei Quatro receitas Porque é mais prático a pessoa Então Uma receita só Dá um pão Deixa eu mostrar aqui Uma receita só Dá um pão Pequenino assim E a primeira vez que eu fiz Aí o Chico gostou A minha filha gostou O que aconteceu? Eu fiz Todo mundo comeu junto E eu que não podia comer os outros pães Fiquei sem Com isso um pedacinho não tinha mais Aí Eu achei que era mais fácil Eu fazer várias receitas de uma vez só Porque era muito fácil de fazer E aí depois eu corto em pedaços Embalo no magipaque Põe no congelador E quando eu quero comer Eu descongelo E aí faço na chapa Faço naqueles tostex Faço sanduichinho Fica bem gostoso E é muito mais prático do que todo dia Vai lá e faz Então eu já faço umas três receitas De quatro receitas de uma vez Tá Então agora nesse momento Nós vamos colocar Uma receita aqui Pra vocês verem como é Isso E também na descrição do vídeo Vai ter essas quantidades E a receita direitinho como faz É Mas nós vamos fazer quatro Certo? E é uma receita básica Mas quem quiser Quem gosta de colocar Sementinha de linhaça Sementinha de chia Pode depois acrescentar Nessa eu não vou colocar nada Pra não ficar confundindo as pessoas Tá Essa vai ser a basicona Isso Vamos lá Primeira coisa então Então primeira coisa Pode comprar se quiser Já a farinha de amêndoa Mas o que que eu percebo Na hora de comprar Que se você compra A farinha de amêndoa Ela é mais cara Do que comprar amêndoa E triturar em casa É Fora que oxida O tempo que Também Não sabe a quanto tempo Tá lá Então Aqui o Chico já trouxe pra mim A amêndoa Ela pode ser crua E ela pode ser torrada Mas sem sal Sem sal É Aliás o sal você tem uma observação A fazer né E quando eu faço pão pra mim Eu não coloco sal nesse pão Porque vai parmesão E o parmesão já é salgado Então eu prefiro não colocar Porque depois também vai comer Vai botar uma manteiga Às vezes a manteiga tem sal Então eu não vejo necessidade Tá Quem quiser Pode colocar uma pitadinha Mas aquelas coisinhas De pitadinha um pouquinho Ok Então a gente começa Triturando amêndoa Triturando amêndoa Porque pra cada receita É uma xícara De farinha de amêndoa Certo Tá Então vamos lá Amêndoa A xícara Então batida amêndoa Foram quatro xícaras E aí Aí eu faço uma observação Pode ser xícara um pouco maior Um pouco menor Isso não vai dar alteração No seu pão Ele vai ficar um pouquinho Mais cheio de amêndoa Um pouquinho menos né É Aí eu vou falar uma coisa Na receita De um pãozinho só Você pode bater tudo De uma vez no liquidificador Como eu estou fazendo Quatro receitas Eu não daria Pra colocar tudo No liquidificador Então eu vou fazer assim Eu vou bater Toda a parte líquida E aí eu coloco O líquido aqui em cima Da amêndoa Aí você mistura com a parte seca E misturo com a pazinha Tá Porque senão ia ficar muita coisa Então pra uma receita Daria pra fazer tudo batido Ah, dá Dá Aí você só não bateria O fermento Então vamos lá A gente já deixou separado aqui Pra cada receita 50 gramas de Queijo ralado De queijo ralado Então a gente já separou Aqui tem 200 gramas Então a gente vai colocar O queijo aqui Ah, o queijo bate também? Bate Bate queijo E agora Pra cada receita Então 3 ovos 3 vezes 4, 12 Então uma dúzia Isso Então Agora Pra cada receita 3 colheres de creme de leite 3 colheres de sopa De creme de leite Tá Então eu vou colocar 12 Não precisa tirar soro não Você não tira soro Não Então pode até dar uma mexidinha Pra misturar Então Você prefere esse creme de leite De latinha Que você mexeu melhor Do que o outro De caixinha Ele é mais saboroso sempre Né É Olha gente Pra 4 receitas Olha aqui Não chegou a dar Uma lata Ainda tem Então você não vai completar Não 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 Agora Eu vou até usar a mesma colher Não tem importância Mas vamos fazer a mesma coisa Com água 12 colheres de água Nossa É É Agora vamos bater a parte líquida aí Isso Olha Eu mostrei pra vocês Essa seria a hora De quem Quer usar Um pouquinho de sal Podia ser assim Meia colherzinha De cafezinho De sal Eu não vou colocar Porque vai ser consumido Aqui em casa E eu não acho necessário Porque aí Vai usar manteiga Mas é questão de gosto aí É questão de gosto Eu acho desnecessário Porque o parmesão Costuma ser um queijo Salgado Pode colocar líquido E despeja em cima da farinha de amêndoa Isso Nossa Ela é bem líquida É Ela é mais líquida Do que um bolo normal É Numa receita Vai uma colher De fermento Colher de? De sopa São quatro Mas não muito cheia Quatro mais pra raça Mais pra raça Então? É São quatro colheres de sopa Mas não daquelas montanhas Quatro colheres de sopa Mas não Tô pondo devagar Pra não cair muito Aqui Pronto Agora é mexer com carinho Mas pra misturar Então só pra lembrar Essa farinha De amêndoa Ela não é uma farinha Muito barata Ela não é uma farinha barata Então Às vezes você vai comprar E ela tá cara Você só quer uma xícara de farinha Ou então você tem em casa Um restinho De farinha Você pode misturar ela com outras Do tipo Você pode misturar com farinha de maracujá Com farinha de coco Com Mas e as porcentagens assim Meio a meio Não Pode misturar mesmo Pra fazer uma xícara Você mistura várias farinhas Eu só não misturo com a de linhaça Porque eu não gosto Do sabor Tem gente que gosta do sabor Da farinha de linhaça Eu não gosto Acho ela que fica meio Gosmentas Eu não gosto Mas pode misturar várias farinhas Só que a melhor da textura É a de amêndoa Então você põe pelo menos assim É um quarto da xícara Com a amêndoa Já vai dar uma textura boa Pro pão O resto pode ser de outras farinhas E aí completa com a farinha de coco Com a farinha De amendoim Que já é bem menos em conta Eu não gosto de fazer só com a farinha de coco Porque eu acho que ela deixa o pão muito seco Fica muito ressecado Mas pode fazer com farinha de castanha Mas aí já também não é tão barato Já não compensa tanto Ó Dá pra ver que ela já tá Já tá mais macia, né? E dá pra ver que ela já tá fazendo espuminha Tá vendo como não tá aguada? Tá mais macia, né? Ó Já tem área dentro Já Então eu vou acender o forno A gente tem que ficar de olho nele, amor A temperatura máxima? Ah, não Eu vou deixar ela Aqui é o máximo E aqui é o mínimo Eu vou deixar no meio Forno médio, então É, porque aqui não tem número O meu forno não tem número nenhum Ele é bom, né? É, né? Semprezinho Forno intuitivo É Você que é sua intuição Você que é sua intuição Forno médio É Já que é loucado Com que farinha se untaria, né? É Uso manteiga Tranquilo Mas precisa de uma farinha pra untar Porque senão vai erudar E eu não consigo achar Se alguém souber Dar um toque, né? Falar pra mim Qual a farinha ideal Eu já fiz Já untei com linhaça A linhaça dá uma queimadinha Mas não queima o pão E dá certo E já untei também Hoje eu vou untar Com farinha de coco A farinha por fora dá uma queimadinha Mas não queima o pão Tá, mas você coloca manteiga E a farinha? Eu como a manteiga E a farinha Em vez de usar farinha de trigo Comum no pão comum Ok Eu acho que não fica tão legal Como é a farinha de trigo Não dá aquele efeito bom Mas É o que eu sei Que dá pra fazer Se alguém tiver Uma ideia melhor Coloca nos comentários Por favor Eu agradeço Pode fazer naquelas formas Que são aquele Borracha Aquele plástico também Ah, pode Quem tem aquelas formas De... Aí não precisa untar Como que? Não é borracha que fala Tem outro nome, né? Silicone Silicone Aí passa só manteiga Ah, passa só manteiga É Você já tentou só manteiga E não deu certo No metal Ah, não dá Gruda 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 Então tem que ser Eu não tentei Mas eu já fiz Algumas vezes Sem untar tão bem E nos pedaços Que não tava a farinha Que a farinha não pegou legal Grudou Grudou Então tem que ter farinha Por toda a superfície, né? E aí Música Música É legal que ele é um pão leve, macio, é bom pra caramba. É muito saboroso, né? Na verdade, isso aqui é mais pra bolo do que pra pão, né? Só chama pão, porque o povo fica todo louco pra comer pão, né? É, na verdade, ninguém conseguiu ainda fazer pão, pão, pão com gosto de pão. Mas ele se aproxima muito, dá pra pôr na chapa, dá pra fazer misto quente, hambúrguer. É muito bom, a textura dele é ótima. Gente, o sabor é gostoso, a textura é gostosa. Aprovado. Ó, e dá pra fazer uma quantidade boa. Hum, como é que é? Aqui, por exemplo, ó, eu vou, aqui eu já vou cortar várias fatias, e vou congelar. Sabe que você congela pouquinho, assim, uma dose individual, cada vez, né? Cada fatia é um café da manhã, tipo, esse aqui tá grande, então eu vou cortar assim. Sabe? Legal. Então, esse pão aqui já deu tanto de... E esse aqui é o menor, lembra que a gente botou o menor na frente? Ah, o menor na frente, é. Esse aqui foi o menorzinho, os outros já são maiores. Amor, obrigado, está de parabéns. Eu acho que você pode começar o seu canal de culinária. Hum, gratidão! Hum, gratidão! Hum, gratidão!